Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no YouTube e olha só o que a gente trouxe para vocês hoje, hein, Nicão? Dois ovos de Páscoa da Cacau Show, um do Bayern de Munique e outro do PSG. Então, se você já curtiu aqui esses ovos, fortalece no like e inscreva-se no canal, tá? Bora para o vídeo, a gente vai abrir aqui esses dois ovos com vocês. Nicão, tá feliz com essas novidades? Qual que você gostou mais até agora? Esse. Do PSG? Quem que joga no PSG, você sabe? O Minas, a França. Ah, bora lá então abrir o primeiro do Paris Saint-Germain e vamos ver se essa bola é top, mim. Pessoal, edição especial 2023. A Cacau Show trouxe esse ano as bolas de futebol. Para você que é colecionador igual nós, vale super a pena, hein? E eu vou dar um spoiler aqui para vocês do preço desses ovos. Essa bola parece bom, aquele joguinho é mágico de futebol. É. Ah, é, filho. Nossa, olha que irado essa capinha que veio junto com o ovo de Páscoa. Vem aqui a Torre Eiffel, né? Que é o símbolo, né? O logo do PSG. Gostou demais, Nico? Deixa eu mostrar para o pessoal essa bola? Não. Agora tem muito. Você gostou, não vai mostrar. Vamos mostrar os detalhes para o pessoal de casa conhecer? Azul. Mostra para a gente as cores. Nossa, qual que é a cor deles? Red, blue, white. Perfeito. Besse. Perfeito. E mostra assim, vai virando ela para a gente ver se tem os desenhos, se tem mais cores, né? Tem só de... Nossa, e o só de... Gostou muito assim, Nico? Gostei muito. Pessoal, o Nicolas, ele é apaixonado por bolas de futebol. Ele é um mini colecionador. Vocês podem ter sentido aí pelo apego, pelo carinho que ele já criou com essa bola. Ele ama muito, né, Nico? E com certeza essa vai ser uma das especiais da sua coleção, não é verdade? A gente vai agora abrir o ovo de Páscoa. Vamos ver se tem alguma outra surpresa aí, né, Nicão? Sim. Balança aí para a gente ver se tem alguma coisa. Tem. Será que tem alguma outra surpresinha? Então manda ver, Nico. Vou te ajudar segurando, tá bom? E aí, deixa eu ver se tem alguma coisa. É gostoso, Nico? Sim. Qual nota que você dá para o ovo? Para o chocolate? Dez. Hum. Chacoalhe aí, vamos ouvir se tem alguma coisa. Meu Deus, será que tem uma mini bola? O que tem dentro? Nada. Nada, filho? Mostra para a gente. Olha só isso. Ah, vem o mini chocolate. Vem o mini chocolate. É o bebezinho chocolate. Galera, isso então é o ovo de Páscoa aqui, chocolate ao leite. São 150 gramas, Nath? 160 gramas. 160 gramas. O tamanho do ovo. É um ovo de tamanho razoável, né, pessoal? Não é um dos maiores. Mas, pensando na qualidade do chocolate cacau show, quem conhece sabe que é divino. É maravilhoso. Então, com certeza, é super, super, super valeu a pena o preço. Boa! Bora ver agora, Nico? Essa bola do Bayer de Munique? Sim. Bora abrir? Vamos lá. Uau! Pessoal, para quem é colecionador, gosta de bolas de futebol, eu acho que é um super presente para você se presentear ou presentear outras pessoas também nessa Páscoa, porque além de vir um chocolate maravilhoso, super delicioso, que é da Cacau Show, também vem essas mini bolas de times muito, muito importantes, né? Então, super valeu a pena. O preço de cada um deles foi R$99,00, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, até o próximo vídeo. Ativa o sininho aí, que vai vir um ovo super maneiro aí da Hot Wheels. Tamo junto e até a próxima. Valeu!